Oi, eu sou a Ingrid Johara e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, vocês podem ver que eu não estou na minha casa Eu não estou no Rio de Janeiro Eu não podia falar isso, podia? Eu estou em outro lugar agora mesmo Porque, gente, estou de mudança, como vocês podem ver Hoje eu vou escolher uma casa pra morar Na verdade, hoje eu vou visitar várias casas E a partir disso, eu vou escolher a nossa casa nova O Taddy tá aqui comigo, o Taddy dá oi Tá trabalhando ali, gente Fiquei no vácuo Mas não é motivo pra tristeza Vamos ficar todos felizes, gente Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz Então, ó, já deixa muito, muito like aí embaixo Se inscreva no canal, ativa o sininho Porque hoje é o nosso dia Hoje eu tô muito ansiosa pra ver todas as casas Não faço ideia de como é que são Quer dizer, eu faço ideia porque eu vi algumas fotos Tinha uma das casas que eu já estava convencida que eu ia alugar ela Só que alugaram ontem Droga Mas enfim, Deus sabe o que faz A gente vai visitar outras casas aí E a gente não faz ideia de qual casa a gente vai querer Realmente não fazemos mesmo, pessoal Porque, como eu disse pra vocês Tinha uma casa que eu queria alugar Eu já, tipo, já tava convencida Eu ia visitar todas as casas Mas tinha uma casa que eu já queria pegar ela Só que, infelizmente Né? Alugaram Então agora eu tô, assim, meio sem Sem era nem beira Tô sem norte Sem sul Sem leste E vai ser uma grande mudança Que eu vou sair do AP Que eu moro lá no Rio de Janeiro Eu vou mudar completamente Tudo Tudo E em breve vou explicar mais pra vocês Em outros vídeos E vai ser uma casa Que vai ser Nossa nova base Pra fazer vídeos novos E vai ser uma casa Incrível Vocês não tem ideia Vocês vão ter um pouquinho do gostinho Das casas que a gente vai visitar hoje Tá bom? Olha, acho que são um total de 12 casas De hoje pra amanhã Cara, é muita casa E vocês vão ver tudo isso comigo Vambora Já estamos aqui Essa é a primeira casa Que a gente tá indo visitar Acabamos de entrar no condomínio Gente, eu tô adorando o condomínio É tudo muito arborizado Sabe? Cheio de árvore As casas são bem boas Caraca Muitos de casa, menina Eu não sei se eu posso estar gravando isso aqui A pessoa, o cara fala Olha, não pode gravar Mas eu vou tentar gravar as coisas pra vocês, tá? Estou aqui na primeira casa visitando Eu gostei bastante aqui Olha só Tem grade pra cachorro Que eu gostei bastante E tem essa piscina aqui A casa é essa aqui Não sei se vai dar pra ver alguma coisa aqui Olha Vimos a primeira casa Agora estamos indo pra segunda casa Minhas opiniões sobre essa casa Vou falar pra vocês agora Eu gostei Eu achei, assim Uma casa bem bonita Ela superou a minha expectativa Porque eu achava que ela por foto Não era tão bonita assim Eu não mostrei, gente, muita coisa Porque vai que eu escolhi essa casa Então eu preciso mostrar Não tô completo Só ela inteira Porque se não se eu mostrar a casa inteira O vídeo vai ter três horas Todas as casas Todas as casas Mas me diz aí o que vocês acharam Dessa primeira casa Só essas partes que vocês viram Estou aqui na segunda casa No andar de cima Da... 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 Olha... Quarto Mas aqui é outro quarto Gente, eu vi a hora Na terceira casa Eu não gostei dessa Não é que eu não gostei Eu adorei Mas só que a piscina dela Vou mostrar pra vocês Ela é muito pequena Pra fazer conteúdo Que eu quero e tudo mais E o custo-benefício Da primeira casa É o melhor que eu Não sei Acho que é bom É muito boa essa casa Porque eu achei que ela tá mais barata Porém, né Deixa eu levar a piscina Vou mostrar pra vocês Aqui, gente A piscina é assim Eu achei que tava boa, né Pra eu tomar banho Tomar fazer um churrasco aqui Porém Ela é um tamanho Que imagina Se eu vou fazer um conteúdo aqui Que tem que me jogar na piscina Não tem a música, sabe? Enfim A gente voltou aqui no hotel Que a gente tava Pra almoçar e tudo mais Vimos duas casas até agora A gente gostou muito da primeira E a gente tá indo agora Ver mais seis casas hoje Minha mãe tem três casas A cara do Tati E aí, amor Preparado pra ver toda a casa assim? Preparado Tá preparado mesmo? Ele tava reclamando da agora, gente Ele quer alugar primeiro Qual casa será que a gente vai alugar? Se a gente vai conseguir casa maior que aquela Amor, a gente tem que ir lá Não, não Só uma opinião Eu acho que a gente tem que ir lá A gente vai... Você vai dirigir Vai lá Ah, é verdade Esse corretor que a gente vai encontrar agora Ele é muito gente boa também E ele separou muito de casa, sabe? Só que realmente Essa primeira casa aí O custo-benefício dela é muito bom E eu não mostrei ela inteira pra você A Tati tá filmando perfeitamente Nossa, a pessoa deve tá tonta agora olhando A gente vai lá agora, pessoal E aí eu vou mostrar mais casas pra vocês Dois mil anos depois Cheguei na outra casa aqui, gente Já é a quarta casa, né? Vou mostrar alguma parte pra vocês E vocês me deem a opinião, tá? Pra ver se vocês gostam ou não Gente, vou mostrar pra vocês Essa parte aqui... Isso aqui é uma piscina? Tem só uma ali, a piscina inteira Cara, que top Porém a casa aqui dentro, ó Vou mostrar pra vocês Ela é um pouco mais rústica Então não é muito o meu estilo assim, sabe? A casa é muito bonita E tudo mais Porém ela é mais... Não sei muito bem dizer o nome Mas, ó só O estilo dela é uma coisa mais... É... Rústica, né? Eu já curto mais um estilo mais clean Mais branquinho Não tanto madeira Até porque eu tenho... Daí eu tenho que sair ruendo as coisas Porque são, gente, gente São filhotos Vai que a gente começa a ruer a casa Então daqui a pouco a gente fica sem casa E eu fico com medo deles, sei lá Querem ruer as coisas Também não é muito o meu estilo, nem do Tales Não sei se vai dar pra ver Mas a piscina é enorme Então a gente vai pra próxima casa Mas eu achei muito bonita Porém, tipo assim Minha mãe moraria aqui Não é dessa vez Eu tô voltando numa casa aqui Que eu não sabia que eu ia visitar de novo Mas eu tô indo por coincidência Vamos lá Que a gente vai ver aqui as fotos da casa nova Vocês viram que eu não mostrei todas as casas Que foi bom Claro que eu quero fazer um tour pela casa Quando eu for morar, né? E vai sair em breve Assim que a gente se mudar Eu já vou fazer o tour E essa é a primeira foto A casa não tá mobiliada Aqui nas fotos ela tá com mobília Mas ela não está mobiliada, gente E essa piscina maravilhosa A gente ainda não finalizou Se encontrado e tudo mais Mas foi a casa que a gente mais gostou E é a casa que a gente tá querendo pegar Assim, que eu já tô falando que é essa casa Porque eu, quando eu gosto muito de uma coisa Eu falo, é isso Essa aqui foi a casa que eu mais gostei Foi a primeira casa que a gente visitou Essa foi a única casa que eu tava de gosto também E a gente foi em várias Não, a gente foi em tanta casa, tanta casa Que eu não mostrei todas pra vocês, gente Porque era muita casa E eu fiquei com medo de enjoar a cabeça de vocês Enfim, gente Essa é a sua primeira casa que a gente visitou Vocês podem ver, ó Coloca o final do editor A parte da piscina lá E vale lembrar Essa casa agora Ela tá com uma grade O que é bom pros nossos cachorros Que é de não ter acesso à piscina, né A entrada da casa Você entra, tem a parte de cima E tem a parte de baixo É uma casa que é assim Parece uma casa que não tem dois andares, gente Mas sabe por que que parece isso? Porque você entra Aí ela tem meio que um subsolo Que não é subsolo Que você pode ver aqui no cantinho, aqui embaixo Tem até uma mesinha ali que tá decorada Mas lá não tem nenhum imóvel, gente E tem a parte de cima Que é onde ficam os quartos Escritório e tudo mais Quando vocês viram tudo Essa casa vazia Vocês vão ficar chancados Esse aqui é o escritório Essa parte do escritório Esse imóvel tá lá ainda A gente falou com ele, né Que se a gente fosse pegar essa casa A gente talvez não fosse querer esse imóvel, gente A gente não curtiu E a gente tem Essas mesas pretas aqui em casa Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Que a gente deve usar pro escritório E uma pra mesa de comida lá Qual o nome é aquela mesa? Sala de jantar Não é sala de jantar Parte de jantar Vamos pra próxima foto Nessa foto aqui vocês conseguem ver mais a sala, né Ela é bem grande Eu tô pensando E aqui no... Já tô pensando Em imobiliar a casa toda Já como eu quero imobiliar Você vê como que eu quero essa casa E eu tô querendo, gente Fazer um projeto assim De fazer tipo uma sala De uma forma onde eu possa gravar nessa sala Que seja meio que uma sala-estúdio Mas eu não quero que tenha cara de estúdio Eu quero uma cara de casa Da forma que a gente gosta, sabe Não só eu, mas vocês também Então independente se for essa casa Ou se for outra Eu vou querer que vocês participem comigo Da decoração, de tudo Então já me acompanha lá no Instagram Que é arroba o Rara Ingrid Onde eu vou pedir dica pra vocês Vamos supor que eu faça O que que você tá me zoando ainda, tá? Tô não, velho Porra de casa mais ampla Sem móveis, sabia? É? Porque móvel eu acho que atrapalha o caminhão Então, mas eu acho que pra gravar Eu vou querer algo assim também Mais amplo Mas eu queria uma decoração pastel Uma coisa mais assim, sabe? Tipo, uma coisa bem rosinha Tudo bem pra você Eu vou ter minha casa rosa? É, você só quer espaço Eu sou videogame, meu escritório, tá bom Gente, eu quero sério Eu contratava uma pessoa Uma decoradora pra me ajudar também E eu vou querer a ajuda de vocês também Que é algo que tenha mais a nossa cara, sabe? E essa aqui é a cozinha, né? Eu gosto bastante da cozinha também Porque a cozinha é hoje nem comida É uma das partes que eu mais gosto Nem cozinha A gente sabe cozinhar Mas a gente não tem tempo pra cozinhar Então, mas às vezes quando a gente quiser cozinhar Muita coisa Vai que a gente faça uma competição De quem cozinha melhor Eu e você Entendeu? Quem cozinha melhor Ah, tá Ah, eu espero que vocês gostem dessa casa Porque eu sinto que é essa casa, sabe? Foi a casa que eu pisei E falei assim Cara, não quero ver mais nenhuma casa Ele falou isso Aí tu, não Vamos ver todas as casas Vamos lá Tu queria ficar até outro dia Eu falei Gente, eu não queria uma casa melhor que essa Essa casa aqui Ela é uma casa Ela é muito bonita Mais bonita do que em foto Ela é mais bonita pessoalmente Ela é uma casa fotogênica Gente, em vídeo Ela é linda, sabe? Tanto é que eu acho que vocês vão ver aí Ah, gente, sei lá Se eu for morar nessa casa E gravar um tour pra vocês A casa é igual a minha O que é mais linda? Ao vivo é muito linda É, amor, gente As pessoas já me falam Pô, ao vivo você é muito mais linda Que pessoas falam isso pra você? Todo mundo é bom É? É Quem tá falando isso pra você, Tati? Todos os teus fãs Meus fãs? Você mudou de conta? Como a senhora Aquela senhorinha que falou de setembro Vou passar Ó, isso aqui é uma cozinha Na parte da piscina, gente Dá pra fazer churrasco na piscina Nossa, eu vou morar nessa casa Eu vou fazer um churrasco E eu vou chamar o Thales E a Debbie Lloyd Eu vou ser Debbie Lloyd Ai, gente, quem quiser ser nosso amigo seja Porque a gente não conhece ninguém lá Eu não vou falar onde que é ainda, hein Quero ver se vocês vão adivinhar Onde é essa casa Pra onde a gente vai se mudar E nessa região que a gente tá vendo A gente não conhece ninguém Então a gente precisa de amigos A gente não tem amigo lá A gente vai ficar isolado pra sempre lá Só a sua mãe que vai visitar a gente Você sabe, né? Essa aqui é a parte da piscina também Essa outra foto Esse imóvel não tá lá Essa mesinha e tudo mais Mas eu vou levar aquela minha mesa branca Que eu tenho aqui Que tá aí na sacada Você pode ver que Bem abertão ali na frente O que é muito legal Porque a gente não gosta de tipo de ambiente Que a gente tá fechado Então é tudo aberto ali Você vai olhar Você vai falar com os passarinhos E respirar E falar com um dali Olá Olá E tudo vazio, sabe? Não tem nenhuma casa Que tá pra nossa visão Todos os quartos Acho que são suíte Se eu não me engano Ó Aqui Aí tem essa aqui, né? Que é a banheira Mas eu quero fazer conteúdo da banheira Pra vocês Ai, eu posso fazer um vídeo Se eu morar nessa casa Entrando pela primeira vez Na banheira da casa nova É Vocês querem, gente? Comentar aí embaixo Tem esse outro quarto aqui Que eu pensei desse quarto ser Em vez de ser aquele escritório lá Que eu mostrei pra vocês No primeiro Esse quis ser o escritório do Tales Mas eu não sei, gente A gente está vendo ainda Ele quer que o escritório dele Seja na sala Não, você não faz Tem que ir em Brasil lá Você prefere lá? Mesmo que seja menorzinho? É, porque tem que ter fácil acesso Da Deb Lloyd Entendi Ele falou isso Eu gosto de trabalhar com eles Mas você não quer espaço, não? Não, acho que tá tudo bem Gente, no Tales Bota a Deb Lloyd Junto já tá tudo certo Esse aqui é o banheiro Do que seria o escritório do Tales Mas não vai ser mais Porque ele não quer Foi o que eu pensei Porque eu pensei em fazer Uma coisa bem legal pra ele Mas ele não quer Ele quer ficar perto da Deb Lloyd Então o escritório dele Vai ser mais lá embaixo Que é onde tem que ser O escritório mesmo Que é menorzinho Então a gente vai pensar O que pode ser esse quarto, gente? Aí quer ver que eu vou ficar comentando O quarto do bebê Certeza que eu vou falar Porque quando a gente se mudou pra essa casa aqui Quando a gente se mudou pra essa casa aqui Falaram que o quarto que eu falei Que eu não sabia o que fazia O pessoal falava Vem, faz o quarto do bebê nesse quarto Virou um closet Virou um closet Essa aqui é a casa Eu acho que não tá faltando mostrar mais nada Faltou a frente da casa e tudo mais Mas eu vou mostrar num tour pra vocês Vai ter muito conteúdo novo Olha só Vai ter sim Eu acho que tá sendo dúvida de mim não Porque vai ter sim, tá? Aqui é a mesa preta que eu falei pra vocês, gente Que eu quero botar uma no escritório do Tales Eu vou levar essas duas cadeiras, né? Aquela cadeira ali eu não vou levar Porque olha como é que tá destruída, gente Debby Lloyd's grande demais Só que agora eles pararam de ruer Então agora a gente pode levar Comprar móvel melhor também E esse também é um dos motivos Que a gente também não comprou móvel Além da gente saber Que a gente ia se mudar A gente também não comprou móvel Porque Debby Lloyd é destruir, gente Essa outra mesa aqui também Que ela é bem boa, gente Tem duas mesas iguais Então uma eu quero deixar Pra gente comer, né? Na cozinha E essa outra aqui Eu quero botar no escritório do Tales Esse sofá também eu não vou levar, gente Porque ele também tá meio destruidinho Mas aquela mesa aqui Eu falei que eu ia levar, né? Eu vou reformar essa mesa aqui Ela tem a outra parte também aqui Que tá fechada agora Tem essa parte aqui E eu vou colocar ela na área externa Na parte da piscina E vou reformar ela Vou levar essas cadeiras também Eu tenho quatro ou cinco cadeiras dessas Vou reformar porque Debby Lloyd tinha roído, olha Tá vendo? Tá roiginho e tudo mais Mas é só reformar, gente Que resolve, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado bastante Demonstrando pra vocês Qual a casa que eu quero morar Mostrando a gente visitando as casas Eu espero que vocês tenham gostado dessa casa Se vocês concordarem com a gente Olha, eu tô dando esse poder na mão de vocês Sério, eu tô dando mesmo Porque eu acho que vocês têm uma energia muito boa Uma energia muito positiva E eu confio muito no que vocês dizem Se vocês concordarem, a gente vai pra essa casa Que é uma casa bem grande É uma casa que Debby Lloyd vai gostar muito E é uma casa que eu tenho certeza Que eu vou ser muito feliz nela Porque sabe? Quando eu botei o pé lá Eu senti Então comenta aí aí embaixo O que você acha dessa casa Se vocês toparam A gente fecha esse contrato Faz um tour da casa nova E é isso Um beijo Me siga no Instagram Ovo Rara Ingrid Que lá eu vou estar contando tudo E primeiro a mão pra vocês Da mudança e tudo mais Fiquem felizes Tchau